Olá friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante, tá? O meu Instagram vai estar passando aí, o meu grupo free também vai estar passando aí, e informações para o meu grupo premium está na descrição do vídeo, beleza, my friends? O boom das ICOs acabou? O que esperar de agora em diante desse mercado? Vamos falar um pouquinho disso, tá? Eu já tinha falado que esse boom das ICOs uma hora ia terminar, nos últimos 12 meses, o mercado de ICOs tornou uma tendência flutuando, alcançando dois picos, tanto para número de ICOs, quanto para o total arrecadado. Em dezembro de 2017 a março de 2018, teve esse boom enorme, enorme. Passada essa euforia, o mercado desabou. Poucas propostas, tá? E eu vou mostrar um pouco dos dados que foram coletados das ICOs no mercado de 2017 para 2018. Depois eu vou falar minhas impressões, tá? Ó, a gente chegou no pico, eu vou deixar na tela aí do vídeo. A gente chegou no pico em março, tá? Com quase 1,6 bilhões de dólares arrecadados. Em dezembro também, 1 ponto alguma coisa e foi caindo, caindo. Agora só 50 milhões no finalzinho de setembro, começo de outubro. Só que, em contraste, o número de ICOs aumentou até. Então, o número de ICOs aumentou, mas o total arrecadado diminuiu. Então, isso vai muito do que eu já tinha falado. São muitas moedas, né, que fazem ICOs somente para arrecadar dinheiro. Eles não têm projeto, não têm nada sólido, quer jogar no mercado e ver o que acontece, né? Bom, considerando esses dados, tá? A gente pode ver, né, que o número de ICOs está crescendo, porém o arrecadado cada vez menos. Porque o pessoal perdeu fé nas ICOs, eu mesmo não aceito patrocínio de ICOs, eu já falei aqui no canal. Eu gosto de projetos sólidos, esse negócio de prometer o mundo não é legal, tá? Nem é saudável, tá? Para a indústria. Muita gente que entrou nas ICOs e agora está nessa baixa se ferrou. Por quê? Porque não conseguiu recuperar o capital investido e a moeda está um preço abaixo, né, do valor de mercado. Eu sempre falo, quando uma moeda sai, né, para a exchange, geralmente ela nunca vai sair no preço da ICO. Por quê? Tirando só se você for um projeto surpreendente, né, com uma ideia, com uma equipe, com tudo por trás, pensa bem comigo. O cara não vai vender a ICO dele por um preço barato. Ele vai sempre colocar um valor acima do que ele acha, né? Algumas têm sucesso em vender, outras não têm sucesso em vender isso aí, né, em vender o peixe para a galera. O que acontece é que o mercado amadureceu, tá? O pessoal não está acreditando mais. Somente 2% das ICOs chegam até o final, né? Esqueci de falar, né, que ICO, né, initial coin, ofre a oferta inicial de ações para arrecadar fundo para poder dar início ao projeto, né? Só que, igual eu falei, muitas vezes esses projetos não valem a pena, tá? Como eu já citei nos dados aí, está só decaindo a indústria da ICO porque virou uma máfia, né? E o pessoal não está acreditando mais, tá? Elas não conseguem nem arrecadar mais. Ou seja, tem ICO em andamento, né, mas a gente ficou desacreditado. Se as moedas que já estão funcionando aí, já estão rodando com o blockchain e tudo, estão embaixo, imagine ICO. E pode ter certeza, daqui cada vez menos, né, se não tiver uma mudança, vocês sabem que o Ethereum é responsável por 90% das ICOs. Isso aí também, como eu já expliquei, é uma das causas, né, de o Ethereum estar perdendo valor. Porque aí, com o arrecado, o Ether, depois, para financiar o projeto, ele vende e despeja no mercado. Isso aí faz com que o preço caia em queda, além dos problemas da rede Ethereum, que eu acho que já vão resolver. Mas, com a questão da ICO, eu acho que eles deviam ter uma forma mais de regular, não regular, mas ser mais criterioso, né, porque até ele está aceitando qualquer ICO, qualquer coisa. E isso aí não é saudável para a indústria, igual eu falei, eu não gosto de ICO. Tem projeto bom que foi feito ICO, a Iota, se não me engano, foi feito ICO, a IOS também. Mas, tem projeto que não tem futuro. E a pessoa, quando compra, acredita tanto naquele projeto que fica cego. Eu já falo que não pode, você não pode apaixonar por nenhuma moeda. Tem as que estão no topo, ficam de olho nessas. Ah, quer investir na ICO? Beleza, invista um valor pequeno, um valor que não vai fazer pauta. Não vai all-in em ICO. Por isso que eu não trago projeto de ICO no canal, porque a maioria não cumpre o que promete. Então, fica bem difícil. Já está difícil para mim trazer moedas, review de moedas, imagina de ICO. E isso que eu recebo proposta uma atrás da outra. Se eu quisesse ganhar dinheiro, era só fazer review de ICO. Então, a tendência é cada vez menos, ter menos ICOs, mas o bom vai ser isso. A gente vai ter menos ICOs, só que se tiver uma ou outra, vai ser uma que realmente tem algum futuro. Será? Não sei, mas eu acho até bom estar caindo isso aí. Vocês sabem que o Google proibiu o Facebook e o Twitter. Inclusive, por causa das ICOs, SCAN e fraude, que eles proibiram a propaganda de criptomoedas e agora estão reintroduzindo novamente. Mas, isso aí foi uma boa para reduzir drasticamente o número de fraude com ICOs. Então, essa é uma visão minha, que o boom das ICOs já acabou. Se você for entrar alguma, entre com pouco capital, tá? Isso aí já é um aviso. Só 2% das ICOs chegam até o final. Procure moeda que já está estabelecida, de preferência que já tenha blockchain, que tenha uma equipe boa. Eu já fiz vídeo, eu vou fazer um outro como analisar uma moeda, tá? Às vezes o projeto está até rodando, foi feito de ICO, mas não terminou. Às vezes você tem que dar uma olhada nisso também. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. O meu Instagram vai estar passando aí. O meu grupo free também vai estar passando aí. E informações para o meu grupo premium está na descrição do vídeo, beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui!